Estamos aqui no Centro de Referência da Juventude, em Caxias, aqui no Maranhão. Vemos acompanhar a entrega dos cartões das contas universitárias, acompanhar os nossos estudantes e dizer que tem uma satisfação, uma alegria enorme, agradecer ao governo do estado, à Profeitor Municipal em Parnarama, por todo empenho, por todo apoio e dedicação. E é uma satisfação dizer que neste ano, Parnarama foi beneficiado em um montante de R$ 40.800,00. entre estudantes do IEMA e estudantes do curso de ensino superior. Venho aqui a saudar toda a juventude de Parnarama, que esteve aí um grande número de jovens contemplados no seu programa, que é o transporte universitário, tanto estudantes universitários quanto estudantes na região. Isso é uma importante política pública que vem sendo consolidada no governo do estado do Maranhão, que tem como finalidade a permanência estudantil, com isso evitando a evasão escolar. A juventude de Parnarama, nosso abraço, e aí é o meu companheiro, meu grande amigo, o Rai. Força aí, você é o nosso braço aí na cidade de Parnarama, né?